Parabéns pra você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns, vovô! Que esta data se repita muitos e muitos, muitos anos Próximo ano eu estarei aí junto com vocês Pode ter certeza, vovô Eu não estou aí, mas meu coração está aí junto com vocês Estou morrendo de saudade, vovô E que esta data seja maravilhosa Aproveitam, se divirtam Porque hoje é um dia maravilhoso Hoje é um dia especial para todos, eu tenho certeza Eu sei que todos estão sendo privilegiados Essas pessoas que estão aí comemorando Essa data tão especial, tão maravilhosa Que tudo hoje seja maravilhoso Que seja só alegria Se divirtam, aproveitam Porque eu estou aqui também aproveitando por vocês E pelo meu vô Eu estou aqui prestando uma pequena homenagem Ao meu vô Também estou comemorando o aniversário dele Não é só vocês Eu fiz essa pequena simples homenagem Para você, vovô Te amo muito Te amo, família Sinto muita saudade de vocês E aproveite bastante Rodrigo, obrigada por estarem homenageando ao meu vô também Um beijo, um beijo bem gostoso do coração Amo todos vocês Gostaria muito de estar aí Mas estou aqui também comemorando E agora vou brindar ao meu vô Vovô, beijo, um brinde para o senhor Viu, ó Uma delícia Essa é para você, vovô, papai, mamãe Amo todos Rodrigo, beijo para vocês Obrigada, Camila, minhas primas Aproveita, beija muito o meu vô por mim Por favor, beijo para todos Beijos, tchau, tchau